E aí, vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho? Claro que sim! É a minha preferida! Era uma vez na floresta Havia uma menina, Chapeuzinho Vermelho Teve que visitar a sua avó doente Então ela foi com um cesto de pães Lá eu vou me aventurar Só seguir no caminho e vai ficar tudo bem De repente o lobo mal apareceu Com seus dentes afiados e orelhas pontudas Olá menininha, tudo bem com você? Aonde está indo posso ir também? Estou indo ver minha avó, é bem distante Você não pode vir, agora eu tenho que ir Mas o lobo tinha um plano Correndo ele foi para a casa da vovó Do outro lado da floresta O lobo chegou na casa da vovó Entrou escondido pela porta quietinho A vovó viu o lobo Então ela gritou E correu para o armário Para que ele não a visse Vou esperar A chapeuzinho vai aparecer O lobo colocou a roupa da vovó A sua camisola e o seu óculos também Que lobo inteligente eu sou Vou fingir que eu sou a vovózinha doente na cama Espero que a chapeuzinha venha rápido E me resgate logo desse lobo mal Foi então que a chapeuzinha chegou na casa da sua vovó Ela abriu a porta e caminhou até a cama de sua avó Vovó, estou aqui, tardinha está de cama Eu trouxe pães saborosos pra você Obrigado, querida, estou um pouco doente Venha mais pertinho, quero te ver melhor Vovó, você não está normal O que eu posso fazer pra ajudar? Eu devo estar com algum cansaço Vem aqui na cama e me dê um abraço Vovó, que olhos grandes você tem? Olhos grandes pra te ver Vovó, que orelhas grandes você tem? Orelhas grandes pra te ouvir Vovó, que dentes grandes você tem? Grandes dentes pra te comer Pobre chapeuzinho vermelho Mas ela teve sorte Um lenhador estava passando e ouviu o grito dela Ele derrubou a porta e entrou O que está acontecendo? Você está bem? Eu ouvi você gritar bem de longe Ei, lobo mal, saia já daqui E nunca mais volte Agora está tudo bem Obrigada, lenhador Espero que o lobo nunca mais volte Onde está? A minha vovó Será que o lobo encontrou antes de mim? Cá estou, chapeuzinho Estou bem Me escondi do lobo mal por um tris Ai, que bom vovó, você está bem E lenhador, você salvou o dia Agora nossa história chegou ao fim O que aprendemos com a chapeuzinho? Não fale com estranhos na floresta E seja gentil como a chapeuzinho O que aprendemos com a chapeuzinho? O que aprendemos com a chapeuzinho? O que aprendemos com a chapeuzinho? Venha ver na minha boca Meu dentinho se mexeu Mexeu, mexeu, mexeu Meu dentinho mole Mexeu, mexeu, mexeu Meu dentinho mole Mexeu, mexeu, mexeu Veja mexer Meu dente mole Não se preocupe, está ok Estou aqui pra te ajudar Criancinhas perdem os dentes Não se assuste, é só me ouvir Mexeu, mexeu, mexeu Seu dentinho mole Mexeu, mexeu, mexeu Seu dentinho mole Mexeu, mexeu, mexeu Veja eu mexer Como seu dente mole Johnny, Johnny Só espere Perder o dente É bem legal Durante a noite Quando dormir A fada do dente Leva o seu dente Mexeu, mexeu, mexeu Seu dentinho mole Mexeu, mexeu, mexeu Seu dentinho mole Mexeu, mexeu, mexeu Veja eu mexer Como seu dente mole Meu dente caiu Meu dente caiu Quando eu nele Mexeu, mexeu, mexeu Agora já sou um rapaz Fada do dente Traga meu presente Dente Dente Mexeu, mexeu, mexeu Meu dentinho mole Mexeu, mexeu, mexeu Meu dentinho mole Mexeu, mexeu, mexeu Ele caiu Meu dente mole Tchau, tchau Dente mole Eu acho que é hora dos pequenos irem dormir Sim, concordo Pequeninos Vamos dormir Estão cansados Vamos dormir Vamos dormir Oh, vamos sonhar Sim, nós vamos dormir Não, não, não Dormir não Não, não, não Dormir não Só queremos Brincar, brincar, brincar Dormir não Hoje não Ok, eu vou tentar Ei pequeninos Vamos dormir Traga uns brinquedos Para dormir Sua bonequinha E o urso Teddy Todos eles Vão dormir Não, não, não Dormir não Não, não, não Dormir não Nós queremos Corre, corre, corre Dormir não Não, não é legal Ei mamãe e papai Deixa isso com a gente Ei pequeninos Vamos dormir Pegue o cãozinho Vamos dormir O cãozinho vai se aconchegar É tão legal Vamos dormir Sim, sim, sim Sem dormir Todo mundo vai dormir Vamos fazer como você Sim, sim, sim Dormir é legal Sim, sim, sim Sim, sim Amor é legal E aí pequenino Que é brincar de esconde-esconde? Hum, como é? Nós nos escondemos e você vem procurar Ok! Cadê o irmão? Onde se escondeu? Cadê o irmão? Não posso ver Ele está debaixo da mesa Esconde-esconde, é bem legal Esconde-esconde 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 Eu vejo você Esconde-esconde Esconde-esconde Achei você! Cadê a Wendy? Onde se escondeu? Cadê a Wendy? Eu não sei Está escondida Está escondida debaixo da cama Lá está ela Acho que sim Esconde-esconde 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 Eu vejo você Esconde-esconde 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 Está aqui Atrás da cadeira Esconde-esconde 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 Eu vejo você Esconde-esconde Esconde-esconde Achamos você! Tem muitas formas diferentes de se desenhar Uhul, vamos desenhar Formas aqui, formas ali, em todo lugar Formas aqui, formas ali, em todo lugar Essa é a primeira forma, pessoal É um círculo O que é um círculo? Círculos tem zero lados Pode vê-los, não se engane Ao desenhar, irá ver Eles têm forma de pirulito Fazer círculos é bem legal Muito legal Muito legal Essa é outra forma, pessoal É um quadrado O que é um quadrado? Quadrados tem lados iguais Pode vê-los, não se engane Ao desenhar, irá ver Eles parecem um biscoito Fazer quadrados é bem legal Muito legal Essa é outra forma, pessoal É um triângulo O que é um triângulo? Triângulos tem três lados Pode vê-los, não se engane Ao desenhar, irá ver Como árvore de Natal Fazer triângulos é bem legal Muito legal Muito legal Essa é outra forma, pessoal É um retângulo Retângulos tem quatro lados Dois curtinhos, dois grandões Ao desenhar, irá ver Eles parecem uma TV Fazer retângulos é bem legal Muito legal Muito legal Essa é outra forma, pessoal É um oval O que é um oval? Oval tem zero lados Círculos esmagados Não se engane Ao desenhar, irá ver Ovos são ovais Fazer ovais é bem legal, muito legal Muito legal Tem mais uma forma, pessoal É uma estrela O que é uma estrela? Estrela tem muitos lados, pode vê-los Não se engane ao desenhar, irá ver Cinco lados bem pontudos Fazer estrelas é bem legal, muito legal Tchup tchurup tchurup tchup tchu, muito legal Formas aqui, formas ali, em todo lugar Olha aqui, olha ali, em todo lugar O que a mamãe nos ensinou ontem? ABC? Não Papá, ovelha negra? Não, querida Eu disse que não devemos fazer enquanto comemos Brincar com a comida Muito bem, Johnny Precisamos mastigar a comida Vamos brincar de mastiga, mastiga, mastiga Enquanto comemos? Yeah! Temos pratos, garfos, colheres Desenhando comida Hoje à tarde Eu vou cantar pra vocês Mastigar sua comida direitinho Mastigar sua comida Mastigar direitinho Mastigue, triture É o que se faz Fazer uma pastinha Mastiga o seu papá Morda pedacinhos Isso mesmo Nada muito grande Então mastigue Mordida pequena Menino Johnny Mastigue, mastigue, mastigue Pra engolir Mastigar sua comida Mastigar direitinho Mastigue, triture É o que se faz Fazer uma pastinha Fazer uma pastinha O seu papá Envolve de água Isso mesmo Ajuda a comida É bom pra você Mastigue a comida É o que se faz Fazer uma pastinha O seu papá Mastigar sua comida Mastigar direitinho Mastigar direitinho Mastigar direitinho Mastigar direitinho É o que se faz Fazer uma pastinha O seu papá Mastigar direitinho Nesses ovos Nesses ovos tem surpresa Pode abrir e ter seu prêmio Mastigar direitinho Mastigar direitinho Mastigar direitinho Pode abrir e ter seu prêmio Mastigar direitinho Mastigar direitinho Mastigar direitinho Mastigar direitinho Mastigar direitinho Já foram seis Ganhou duas estrelas Um, dois, três, quatro, cinco e seis Vem que achou mais ovos Sete, oito Lá na cama Muito bem Pode abrir Uma surpresa doce Já foram oito Vamos de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Caça nos ovos Que são dez Ache os ovos Olha de novo Juno achou os ovos Nove e dez Do lado da caneta Do bebê Pode abrir O tchutchu Um trem Já foram dez Acabou o jogo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Em cada ovo Uma surpresa Muito bem Vem pegue seu presente Parabéns! Ei, cadê todo mundo? Papai dedo, papai dedo, cadê você? Estou aqui Estou aqui, estou aqui Estou aqui, como está você? Papai dedo, papai dedo, o que você faz? Lava o carro, lava o carro, é o que eu faço Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Mamãe dedo, mamãe dedo, mamãe dedo, o que você faz? Um lanchinho, um lanchinho, é o que eu faço Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, 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 como está você? Irmão dedo, irmão dedo, o que você faz? Construindo, construindo, é o que eu faço Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Irmã dedo, irmã dedo, o que você faz? Toco o piano, o piano é o que eu faço Bebe dedo, bebe dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Bebe dedo, bebe dedo, o que você faz? Dê um abraço, um abraço, é o que eu faço Um abraço, um abraço, é o que eu faço Amamos você Bebês, estão prontos para brincar o jogo do ABC? Sim, sim, vamos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, letras para você X, Y, Z, brincar de ABC Ok, bebês, podem escolher duas letras Eu quero o B e o C Ok, bebê Johnny, pode achar a letra B Rolando sua barriga e mostre pra mim Muito bem, Johnny, achou a letra B Uhul, eu achei o B Ok, bebê Johnny, pode achar a letra C Pule lá na praça e dance comigo Muito bem, Johnny, achou a letra C Meu, eu achei o C Qual das duas letras você quer, Becky? Eu quero o G e o T Ok, bebê Becky, pode achar a letra G Rolando sua barriga e mostre pra mim Muito bem, Becky, achou a letra G G, eu achei o G Ok, bebê Becky, pode achar a letra T Pule lá na praça e dance comigo Muito bem, Becky, achou a letra T P, P, achei o T Quais das duas letras você quer, Carrie? V e a última Z Ok, bebê Carrie, pode achar a letra V Rolando sua barriga e mostre pra mim Muito bem, Carrie, achou a letra V Achei o B Achei o B Ok, bebê Carrie, pode achar a letra Z Pule lá na praça e dance comigo Muito bem, Carrie, achou a letra Z Eu peguei a última Z A, B, C, D, E, F G, H, I, J, K, L M, N, O P, Q, R S, T, U V, W, X, Y, Z Letras pra você X, Y, Z Acabou o ABC Parabéns, bebês, acharam suas letras preferidas Achei minhas letras preferidas Alice No País das Maravilhas Uma história legal para brincar Alice No País das Maravilhas Vai ser uma aventura contar Alice era uma menina que amava sonhar Sentada lia seu livro bem na beira do rio Então ela viu um coelho branco e rápido Rio ao ver ele foi correndo atrás Eu estou atrasado para algo importante Então devo descer por essa toca de coelho Na toca do coelho Alice caiu também Em uma sala cheia de portas Em cima da mesa havia uma chave Uma porta pequenina ela destrancou Meu Deus, que legal tem um jardim aqui Mas eu sou grande demais Não vou caber Alice achou uma garrafa escrito Me beba Então ela tomou um gole e ficou minúscula Encolheu demais e passou pela porta Agora ela teria uma aventura da hora Tem uma lagarta naquele cogumelo? Será que ele é legal? Ou será que ele é rude? Olá pequena Alice está aqui Enfim Sou uma lagarta muito sábia Vamos conversar Você é muito bonita E muito inteligente Mas fique longe da rainha de copas Longe da rainha? Eu posso fazer isso? Ali tem um grande gato sorridente Oi pequena Alice Como vai você? Tem algo que eu preciso muito te dizer Todo mundo aqui é um pouco louco É você também Mas não fique triste Eu não acho que eu também seja louca Quem é aquele ali com o grande chapéu alto? Sou chapeleiro louco Quero um pouco de chá Todos aqui querem se divertir Eu amo brincar Eu amo rir Eu amo a minha dancinha do chapeleiro louco Meu Deus, meu Deus Que cara doido Não acho que vou ficar Acho que eu vou embora Alice se encontrou em um parque verde E lá ela viu a rainha louca Sou a rainha das copas e eu amo jogar Um jogo maluco de crochete Oh não, oh não Queria ir embora A rainha de copas é má E eu preciso dar o fora Alice fechou os seus olhinhos Quando ela abriu, ela estava na beira do rio Ela olhou pro riacho e balançou a cabeça Acabei de ter um sonho muito estranho Aquilo tudo foi só um sonho Alice, no País das Maravilhas Uma história legal para brincar Alice, no País das Maravilhas Vai ser uma aventura contar Ai, 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 ai Como dói, sinto dor no meu joelho Ajude meu totói, por favor Aqui, aqui, pequenino Vou te ajudar, não chore mais Um band-aid pro seu joelho Estou aqui, papai tá aqui Irmã, irmã, estou triste O meu bracinho como dói Bate o cotovelo, pode ver Ajude meu totói, por favor Aqui, aqui, pequenina Tenha cuidado ao correr Um abraço pra você Vai se sentir muito bem Irmão, irmão, estou triste Olhe meu dedo como dói Bate meu dedo na cadeira Ajude meu totói, por favor Aqui, aqui, pequenino Estou aqui, não chore mais Um band-aid pro seu dedo E um abraço pra ajudar Ih, o que é isso? Insetos! Inseto, inseto, inseto Louco, brudento, inseto Rasteja lá no teto E embaixo do tapete Inseto, inseto, inseto Louco, brudento, inseto Por tudo, todo o teto E embaixo do tapete Eles fazem it, 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 it Na minha pele, pele, pele Ah, como é um it, it, it Não chegue perto Inseto, inseto, inseto Grande baby inseto Rasteja aqui, rasteja aqui, rasteja ali Embaixo da cadeira Inseto, inseto, inseto Grande baby inseto Rasteja em todo lugar Embaixo da cadeira Me faz pular, 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 pular Ah, saio do chão, chão, chão Uh, deixa eu pular, pular, pular Ah, ali tem mais Inseto, inseto, inseto Pequenino inseto Pula em cima e embaixo Faz um som bizarro Inseto, inseto, inseto Pequenino inseto Pula em todo lugar E faz um som bizarro Faz espirra, espirra, espirra Atchim, atchim Por favor, por favor, por favor Atchim, atchim Vai embora, embora, embora Atchim, atchim Não pode ficar Inseto, inseto, inseto Loucura no peito, inseto Rasteja lá no teto E embaixo do tapete Inseto, inseto, inseto Loucura no peito, inseto Por todo o teto E embaixo do tapete Johnny, Johnny Sim, papai Comendo doce Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Ei, galera Podem olhar o Johnny para mim? Claro Vai ser fácil Johnny, Johnny Sim, Wendy Quebrou os bonecos Não, Wendy Está mentindo Não, Wendy Mostre o boneco He, he, he Johnny, Johnny Sim, Nicole Está pulando Não, Nicole Está mentindo Não, Nicole Tenho certeza Ha, ha, ha Johnny Johnny, Johnny Sim, irmão Desenhou na parede Não, irmão Está mentindo Não, irmão Me mostre suas mãos Ha, ha, ha Johnny 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 Sim, Wendy Está dormindo Não, Wendy Está mentindo Não, Nicole Hora de dormir Não, não, não Não, não Não, não Ah, ha, ha Ha, ha, ha Wendy, tem certeza Que esses menores Podem construir a ponte? Claro que sim Não apenas qualquer ponte, Carol A ponte de Londres Está certo, Mark Mas é claro Que não é uma ponte de verdade Ah, não A ponte caiu A ponte de Londres Já caiu Já caiu Já caiu A ponte de Londres Já caiu Queridos bebês A ponte de Londres Está construindo 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 A ponte de Londres Está construindo Lindos bebês Nós vamos construir Nós vamos construir com blocos Com os blocos Com os blocos Nós vamos construir com blocos Com os blocos Com os blocos Com os blocos Nós vamos construir com blocos Espetos bebês Vamos construir de novo A ponte de Londres Vamos construir Vamos construir 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 A ponte de Londres Vamos construir Queridos bebês Acho que a ponte Eu adoro o trem O que você ama nos trens? O som, choo-choo. E o clique-te-cloque? Sim, bebê, também. Sempre tenho os trens na cabeça. Todos a bordo, pulem no meu trem. Eu amo como se movem clique-te-cloque. E amo o seu som, choo-choo. Eles têm um ritmo quando estão andando. Clique-te-cloque, choo-choo. Trens, trens na cabeça. Trens, trens na cabeça. Eles têm um ritmo quando estão andando. Trens, trens na cabeça. Vai ser uma viagem longa de trem, bebê. Sim, trem, trem. Ui, eu amo trens. Pule no vagão, se segure. Eu estou na frente, desfrute a vista. Vamos viajar pelos quartos. Não tão rápido, nem devagar. Fizemos o melhor trens. Fizemos. Eu amo como se movem clique-te-cloque. E amo o seu som, choo-choo. Eles têm um ritmo quando estão andando. Clique-te-cloque, choo-choo. Trens, trens na cabeça. Trens, trens na cabeça. Eles têm um ritmo quando estão andando. Trens, trens na cabeça. O apito do trem, pai. Sim, o apito do trem. Segure bem o seu vagão. Sopre o apito com toda a força. Uh, uh. Lá vamos nós. Não tão rápido, nem devagar. Eu amo como se movem clique-te-cloque. Eu amo o seu som, choo-choo. Eles têm um ritmo quando estão andando. Clique-te-cloque, choo-choo. Trens, trens na cabeça. Trens, trens na cabeça. Eu amo como se movem. Eles têm um ritmo. Trens, trens na cabeça. 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 Cadê o meu brinquedo? Não está em nenhum lugar. Por favor, me ajude. Ele está aí. Por favor, me devolva. Que não é legal. Não está em nenhum lugar. Não sei do seu brinquedo. Ele deve estar aí. Está na cabana. Ou no carro. Talvez leve um tempo. Mas iremos achar. Tudo bem. Não vá se magoar. Cadê o seu brinquedo? Iremos achar. Está no sofá. Está no sofá. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer dentro do armário. No quarto da mãe. Continue procurando. E não chore mais. Ele está em algum lugar. Cadê o seu brinquedo? Não desapareceu. Está no jardim. No vaso de flores. Não se preocupe, Johnny. Iremos achar. Não desista de procurar. Cadê o meu brinquedo? Cadê o meu brinquedo? Não está em nenhum lugar. Por favor, me ajude. Ele está aí. Por favor, me devolva. Que não é legal. Não está em nenhum lugar. Vamos ver. Não está aqui. Está na cozinha. Perto da cadeira. Continue olhando. Sem se preocupar. Vamos achar. E depois brindar. Achei o meu brinquedo. Não vou me preocupar. Estava o tempo todo No meu quarto. Achei o meu brinquedo. Estou muito feliz. Achei o meu brinquedo. Tudo o que eu quis. Achou o seu brinquedo. Tudo o que quis. Ei, olhe. Uma aranha assustadora. Ah, aonde? Ei, pare de contar mentiras, Mark. Você já ouviu a história do menino que gritava, olha o lobo? Não. Me conta. O menino. O menino. O menino que gritava lobo. O menino. O menino. O menino que gritava lobo. Era um menino. Era um menino que cuidava de ovelhas. As colocava pra andar e dormir. Entediado ele fez um plano. Preciso ter um pouco de ação, cara. E pessoal, se reúnem. Tem um lobo muito mal na cidade. O menino. O menino. O menino que gritava lobo. Não tinha lobo. O menino mentiu. Mas o povo da aldeia correu pra ajudar. Estamos aqui. Cadê a besta? Vamos salvar o menino e salvar as ovelhas. O menino riu até chorar. Ha, ha, ha. Caiu na minha mentira. O menino. O menino. O menino que gritava lobo. No outro dia o menino cuidou do seu rebanho. Nossa, que chato. As ovelhas nem falam. Impediado ele fez um esquema. Eu vou fazer a aldeia gritar. E pessoal, se reúnem. Tem um lobo muito mal na cidade. O menino. O menino. O menino gritava lobo. Mais uma vez não tinha lobo nenhum. Mas o povo da aldeia se assustou. Estamos aqui. Cadê a besta? Vamos salvar o menino e salvar as ovelhas. O menino riu até chorar. Ha, ha, ha. Te peguei mais uma vez. O menino. O menino. O menino gritava lobo. No próximo dia o menino dormiu. Quando um lobo real veio atrás das ovelhas. Ele acordou com uma surpresa. Um grande lobo mau em sua frente. Ei pessoal, me ajudem por favor. Tem um grande lobo mau perseguindo minhas ovelhas. O menino. O menino. O menino que gritava lobo. O povo da aldeia ouviu ele gritar. Mas dessa vez não foram ajudar. Esse menino sempre pede ajuda. Mas quando vamos lá é só mentira. Ninguém o ajudou. Ninguém se importou. Mas tem um lobo dessa vez, eu juro. O menino. O menino. O menino que gritava lobo. Há uma lição para essa canção. Mentir para as pessoas é sempre errado. Não vão acreditar no que disser. Mas você de verdade, você precisa. Eu sinto muito, enganei meus amigos. Todas as mentiras precisam acabar. O menino. O menino. O menino que gritava lobo. O menino. O menino. O menino que gritava lobo. Há pessoal, dessa vez tem mesmo uma aranha. Há. Parabéns por dizer a verdade, Mark. Sim, já parei de gritar lobo e de mentir. Há. 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 Ok, gêmeos. É a hora de história. Que tal a história da Caixinhos Dourados e os Três Ursos? É. Era uma vez em uma casa na floresta. Viviam três ursos que amavam comer mingau. Comiam de manhã no almoço e jantar. O do papai era quente. O da mamãe era frio. O do bebê certinho. Eu sou o papai urso, sou grande e orgulhoso. Sou a mamãe urso, posso rugir bem alto. Eu sou o bebê urso e essa é a minha cadeira. Somos os Três Ursos. Os Três Ursos decidiram pegar um pouco de mel pra colocar no seu mingau. Então eles foram para a floresta. Perto da floresta vive uma menina de cabelos dourados, cheio de cachos. Todos a chamavam de caixinhos dourados. Lá vai ela. Lá vou eu. Para a floresta. Oh, veja, encontrei uma casa pequena. Vou bater, bater, bater na porta. Não tem ninguém. Ah, tudo bem. E ela entrou mesmo assim. A cachinhos nem sabia, mas ela tinha acabado de entrar na casa dos Três Ursos. Uau, olhe para lá, uma mesa com comida. Ótimo porque eu estou com fome. Tem uma taça de mingau bem grande pra mim. Ei, tem uma. Espere, são duas. Não, olhe. São três. O mingau do papai urso é quente demais. O mingau da mamãe urso é frio demais. O mingau do bebê urso. Hum, ah, certinho. Depois de caixinhos comer sua porção de mingau, ela estava se sentindo cheia e quis se descansar. A cadeira do papai urso era dura demais. A cadeira da mamãe urso era suave demais. A cadeira do bebê urso era a última. Hum, vamos ver. Uau, uau. Essa é certinha. Mas a caixinhos era muito pesada para a cadeira do bebê urso e por isso ela quebrou. Ups. Agora ela estava com muito sono. Então decidiu subir para deitar sua cabeça dourada. A cama do papai urso era dura demais. A cama da mamãe urso era suave demais. A cama do bebê urso era a última. Hum, vamos ver. Uh, uau. Essa é certinha. Assim que caixinhos adormeceu, os três ursos voltaram para casa para descobrir que não estavam sozinhos. Alguém andou comendo o mingau do papai urso. Alguém andou comendo o mingau da mamãe urso. Alguém andou comendo do bebê também. Hum, vamos ver. Oh, oh, meu Deus. Comeram tudinho. Alguém andou sentando na cadeira do papai urso. Alguém andou sentando na cadeira da mamãe urso. Alguém andou sentando na do bebê também. Está quebrada. Os ursos não estavam muito felizes. Eles foram para o andar de cima para encontrar o intruso. Alguém andou dormindo na cama do papai urso. Alguém andou dormindo na cama da mamãe urso. Alguém andou dormindo na cama do bebê também. Hum, vamos ver. Ah, oh, meu Deus. Lá está ela. Quem é você? Sou a caixinhos dourados. Quem são vocês? Somos os três ursos. Você comeu o meu mingau. Quebrou minha cadeira. Dormiu na minha cama. E isso não é justo. Ih, desculpa. Ah, caixinhos percebeu que ela não era bem-vinda. E os três ursos a expulsaram da casa. Ela correu pra sua casa e nunca voltou. Uma lição muito boa ela aprendeu. E a casa dos ursos se encheu de risos. E eles viveram felizes pra sempre. O fim! É! É! Prontos pra uma história, pequenos gêmeos? Sim! Que tal Jack e o pé de feijão? Perfeito! Jack morava em uma fazendinha. Ele fazia tarefas e trabalhava bastante. Um belo dia sua mãe percebeu que eles estavam sem sementes. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Precisamos de dinheiro pra sementes e comida. Jack, você tem que ir pra cidade e vender nossa vaca preferida. Jack pegou a vaca e foi pra cidade onde ele conheceu um homem que disse Eu tenho um acordo pra um garoto como você. Pode comprar meus feijões mágicos. Feijões mágicos? O que eles fazem? Você os planta e eles crescerão muitão. Pantes no solo e durante a noite eles vão crescer até ao céu. Jack então vendeu a vaca ao homem e colocou o feijão em sua mão. Quando ele foi mostrar pra sua mãe, ela ficou muito brava. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Menino bobinho, esses feijões não vão servir. A mamãe estava triste e o Jack também. Então ele jogou os feijões no chão. Pela manhã, o que o Jack viu? Um pé de feijão tão alto e verde. Subia até o céu nas nuvens. Esse é um talo que eu tenho que escalar. Escalou e escalou, escalou um pouco mais. Pelas nuvens ele viu uma porta. Olha aquele castelo, é grande demais. Eu me pergunto quem será que mora lá dentro. Então a porta escancarou. Uma mulher gigante estava lá. Ela olhou para o Jack e acenou pra ele entrar. Vou fazer algo pra você comer. Ela preparou o café da manhã. Mas logo depois teve um barulhão. Jack se assustou e saiu correndo. E levou com ele moedas de ouro. Ele desceu de volta o pé de feijão. E deu as moedas pra sua mãe. No dia seguinte ele subiu para o céu. E ele encontrou um ovo de ouro. Jack se assustou e fugiu levando o ovo de ouro que ele achou. Ele desceu de volta o pé de feijão. E deu as moedas pra sua mãe. No dia seguinte ele subiu para o céu. E ele encontrou uma arpa dourada. Fim, fai, fum, fum, sinto o cheiro de um menino. Jack se assustou e fugiu. Mas o gigante o perseguiu até o fim. Ele desceu o pé de feijão super rápido. E cortou o pé de feijão. Agora o Jack e sua mãe tinham muito ouro. Eles ficaram ricos até a velhice. E eles viveram felizes pra sempre. Felizes para sempre. Jack, o pé de feijão. Sim, sim, sim. E vai. E vai. Tchau, tchau.